Boa noite, para o que é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, te convido a assinar o nosso canal, se inscreva aqui, que não inscreve aí embaixo, ao lado tem um sininho, clica ali para você ser notificado dos novidos que sobem ao ar, as novidades, e acima de tudo, dá um joinha para dar uma força para nós, que é muito legal, só participação é importante. E está com dúvida, esse sono que você está sentindo, essa situação estranha, coisas esquisitas, deixa a sua pergunta na seção de comentários que nós vamos te responder. E outra coisa, faça a consulta conosco para você ter referências importantes para resolver a sua vida, o número está passando aqui, 5532991848102, é o nosso WhatsApp. Se você está fora do Brasil, tem o Westerone, o Paypal, tem o Sean.com e sistemas de transferência internacional pelas agências de câmbio. Dentro do Brasil, nós parcelamos até 12 vezes um cartão de crédito pelo PicPay. O que é a consulta? A consulta é aquele momento em que você vai ter orientações espirituais, a espiritualidade, amiga, vai intervir te ajudando, nós vamos ter rumos, referências e um importante esclarecimento do que se passa, e também a definição do que deve ser feito no ritual. Se essa é uma situação sentimental, trazer a pessoa amada, nós temos puxada, arrasto, uma leve, sutil, adoçada com amassamento, a submissão ou mesmo uma mesa de casamento, casamento espiritual e rituais específicos para expulsar o que está atrapalhando o seu relacionamento. Se é uma questão de prosperidade, busca o equilíbrio espetacular e harmônico dentro de você para ter energias, entidades e tudo aquilo que é possível para abrir seus caminhos, limpar espiritualmente o seu ambiente e trazer a prosperidade, a fortuna e trazer aquilo que é o avanço patrimonial para você, seu negócio, sua família. Faça a consulta para ter uma referência, resolver e acima de tudo caminhar da melhor forma possível, sendo essa pessoa ótima e extraordinária que você é. Vamos ao ritual de hoje, poderosa, pombagira, rainha das sete cruzilhadas. O problema é o seguinte, pode ser para pessoas do mesmo sexo, esse ritual pode ser feito em qualquer dia da semana, a pegada é simples. A pessoa está na galinhagem, ele está ciscando demais, pegando outras pessoas, te metendo no chifre, ou ela está andando com outras pessoas e você não quer. Você quer exclusividade, você quer fidelidade, acima de tudo você quer a pessoa numa boa com você. Então se o negócio não está funcionando legal, vamos na porrada, vamos bater forte, vamos resolver para a coisa funcionar e ajustar da melhor maneira que você quer, tá legal? Com a rainha das sete cruzilhadas não tem pontozinho sem nó, não tem essa de vai mais ou menos não, é pancada mesmo, a pessoa vai ficar parada ali naquela situação de não mais fazer o que estava te perturbando. O que você precisa nesse ritual? Você vai precisar de um pezinho de gesso ou então você vai desenhar um pé no papel, tá? Ou pegar um calçado da pessoa, aí tem que ser um calçado da pessoa, três opções. Ou esse pezinho de cera ou de gesso, se você tiver acesso, pode ser uma loja de produtos religiosos, ou você de repente acha isso aqui mesmo numa, sei lá, numa loja diferente, ou desenha no papel ou você pega um calçado da pessoa, tem que ser da pessoa, se você for utilizar o calçado, pode ser o chinelo, sapato, bota, o que for. E você não vai ficar muito tempo com isso, então depois você devolve, a pessoa pode usar lá e tá feito o ritual. Vai precisar de um pires branco, uma vela vermelha, se você tá num lugar de dificuldade da vela vermelha, vai a branca mesmo, tá bom? E o paninho vermelho, tô usando também babante. Como é que você vai ritualizar essa coisa? Você não tem que escrever nada, ritual é na força e na pancada mesmo. Porque a rainha das sete cruzilhadas não tem muito isso de falar muito com formalidade não, o negócio é pedir, bater, derrubar e resolver. É isso? Gostou, né? Pedir, bater, derrubar e resolver. A rainha manda, e manda muito. A dona sete não dá ponto sem nó. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse pezinho aqui, segurar com a sua mão esquerda aqui, ele assim, vai colocar a mão direita e vai dizer o seguinte, ó pombagira, rainha das sete cruzilhadas, quero amarrar o pé de fulano de tal pra parar de sair com outras pessoas. Recado direto e objetivo. Vai colocar esse pezinho aqui, seja o calçado, o papel que você arrumou lá, vamos acender a vela vermelha, agora a coisa começa a ficar bem interessante, porque você já fez a chamada, vamos consagrar o ritual da melhor forma possível aqui, tá? Estamos com a vela vermelha já acesa e você vai novamente pedir, ó rainha das sete cruzilhadas, por favor, corre e gira e amarre os pés dessa pessoa pra parar de me trair. É isso que você vai dizer, vai pegar o paninho vermelho, eu tô pegando um pano aqui bem grande, bem exagerado, mas você pode pegar um menorzinho. Outra coisa, se você não tem um pano vermelho, você pode usar mesmo papel, tá? Você vai embrulhar esse aqui direitinho aqui, olha só, tem muito aqui, né? Apesar de ter um tamanho tão grande não, mas acho que você entendeu que pode ser uma coisa menor. Vai pegar o tal do barbante aqui, pode ser, se você não tem barbante, você vai usar então uma linha branca, tá legal? Vai simplesmente dar sete voltas, tem que ter um tamanho que dê sete voltas no objeto que você tá usando. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar um nozinho cego aqui, tá? Um nozinho cego vai ser dado aqui direitinho, pronto, tá o nozinho cego aqui. A seguir, você vai ter que arrebentar esse barbante, tá tudo feito, vai deixar aqui do lado, mão esquerda novamente sob esse embrulho aqui, vai pedir, ó rainha das sete encruzilhadas, tô amarrando e amarra essa pessoa fiel a mim. Isso, reparou que você vai falar três vezes interagindo na ritualização, no começo, no meio e no fim. É bem importante saber exatamente como se proceder, porque o ritual é forte. A vela vai terminar, seja lá qual horário que você fez, se terminar agora que você fez de manhã, espere o outro dia, limpa o pires, pode jogar no lixo tudo. Isso aqui tá bonitinho, tá bacana? Tu vai guardar pelo menos mais 24 horas. Acabou a vela hoje, você guarda no dia seguinte pro outro dia. Quando encerrar, se você usou um calçado, você devolve lá pro cidadão ou pra cidadã, lá direitinho, lá coloca e deixa a pessoa usar pra beleza, tá bacana. Se não é isso, o que é que você vai fazer? Você vai desamarrar isso aqui, tirar aqui o pezinho que tá aqui dentro, que é o de cero, o de papel que tem, você vai ter que despachar longe da sua casa, num lugar onde tem uma árvore ou tem qualquer coisa lá, tá? Aí você vai perguntar, e o pano vermelho e a linha? Esse pano vermelho e essa linha, você não pode colocar no mesmo lugar. Você vai ter que ir em outro local e deixar ele lá. Esse outro local pode ser uma encruzilhada, pode ser também uma árvore, um jardim, qualquer coisa. Entendeu? Bacana? Reparou os detalhes? Se você não entendeu, volte a essa parte do vídeo e preste bastante atenção. Rainha das sete, ela não dá ponto sem nó, não. E não deixa a coisa barata, não. Então, se você chamou ela pra ajudar, ela vai te ajudar muito. Eu tenho pena dessa pessoa aí, que tá querendo abusar e fazer graça, porque agora ela vai ficar quietinha e bonzinha, boazinha, tá bom? Meu nome é pai André Silva, gostou do ritual? Temos outras coisas muito poderosas pra te ajudar no seu caso específico. Entra em contato pelo número que tá passando aqui, 5532-9918-48102. É um prazer te conhecer, ajudar você, e na consulta ter orientações e referências pra tornar a sua vida melhor, da melhor forma possível que você merece ser. Desejo todo sucesso, toda paz a você, que a rainha das sete encruzilhadas, nesse momento, passe por aí e te dê a energia e a sabedoria para as coisas andarem da melhor forma possível pra você, onde você estiver. Axé.